Se tá procurando um seminovo de altíssima qualidade, quer levar para a garagem um carro de procedência garantida, então vem pra cá! Vem pra Prince Car! Na 15 de novembro, tem a Prince Car Veículos com ofertas imbatíveis para esta semana, principalmente porque nós estamos na reta final do mês de novembro. Bom dia, Luciano! Bom dia, é isso mesmo! Você quer comprar um carro de qualidade? Passa aqui na Prince Car! Vem pra cá porque é fechamento de mês e a Prince Car está com ofertas imbatíveis! Olha só a primeira! Eu tenho pra você, aqui na Prince Car Veículos da 15 de novembro, esta Nissan Front Gear é uma 4x4 a diesel, câmbio automático ano dela 2015, com 4 pneus novos de 105 mil, por apenas 98 mil regais, eu disse! Só 98 mil regais! Agora, olha a segunda oferta! Ford EcoSport, esta modelo SE 1.6, o ano dela 2016, único dono, garantia de fábrica até 2019, por 57 mil e 900, apenas 57 mil e 900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Prince Car Veículos da 15 de novembro! Mais uma super oferta! Novo Fusca, este é um TSI, o ano dele é 2013, por 69 mil e 900, apenas 69 mil e 900! Agora, pra fechar as ofertas do fechamento de mês da Prince Car Veículos, nós preparamos pra você este Citroën C3, este é um Aircross, é um Atacama, câmbio automático, o ano dele é 2013, tá maravilhoso! Por 41 mil e 700, eu disse! Só! 41 mil e 700! A hora de trocar de carro é agora! E o local é aqui, na Prince Car Veículos, Luciano! É isso mesmo, pode vir que estamos esperando por você! Quer fazer um grande negócio? Quer as melhores ofertas? Então, vem pra cá! Música Música Música